Boa noite! Fala galera, aqui é a DudaLab, sejam muito bem vindos ao meu canal! Começando mais um vídeo, hoje é Flafu, final do Campeonato Carioca Tô com muito, 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 muito medo Mas fez o que Deus quiser, vambora! Hoje eu estou ao convite da Sportsbet Então vou mostrar como é que é o jogo no camarote Eu não tenho palpite, eu tô muito, muito, muito nervosa Já cheguei aqui no camarote da Sportsbet É enorme, enorme, enorme Tô muito nervosa, tô muito nervosa Meu pai daqui a pouco vai comer, porque ele tá com fome Eu vou te apoiar Eu vou te apoiar Beijando meu coração Olha, 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 olha... Eu vou te apoiar Veijando meu coração Daี o meu coração E vou sempre contigo Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! 2-0! 2-0! Pedro! Pedro! Libro! Pra quem, pra quem, pra quem? UEN Sem a terra, sem o mar, sem o que ele! Uma vez, uma vez, um ano mais amado! Carrega felipe, uma turma brasileira, gosta de emoção! E o Brasil! 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 A Copa do Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Vai, bola! Vai! Pega, Biel! Vai, vai, vai! É 75 mil! Vem na magia! Me leva nesse mar de amor! Vem me abraça mais! Me leva no seu coração! Vem! 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 O cara aqui do Maranhão está caindo o jogo inteiro. Demais, cara. Matela! 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 Que estará matela! 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 Acabou! E aí! Vai! 2 a 0! Vamos lá! É o seu atu! É o seu atu! É a ferida! Você foi um atu! É o seu atu! É o seu atu! É o seu atu! Estou encerrando o vídeo pra quem quer que o seu passado. Muito mais do seu atu! Um beijo! É o seu atu! Vamos lá! Vamos lá!